Bom dia povo feliz! Ou boa tarde ou boa noite! Gente, nós fizemos uma parada na beira do rio, tem placa de cânion, a gente vai ali fazer uma pequena caminhada é uma trilha bem pequena, então dá pra gente ir depois do memorável encontro com o 24º urso da nossa viagem a gente fica já naquela apreensão, mas o Dalcio já sai com o spray de urso no bolso e tem flores, gente, bastante flores, então vamos ali comigo ver as flores aqui do lugar e o vídeo completo da viagem no canal Jabutima Torron É grande o animal, gente Urso preto Urso de número 24 da nossa viagem Uau! Ele quase não ergue a cabeça, quando ergue é um espetáculo de bicho Eu tô gravando a janela da cozinha, de dentro do jabuti Gente, e olha, já onde a gente parou, olha, essa planta aqui que o urso come, a folhagem dela também, né, além dos outros pastos, e olha, gente, quantas rosas, a maioria já floriu, olha, ali dá pra ver quantidade de flores que já as pétalas caíram mas ainda tem flores, e o barulhão da água é bem forte, e o Dalcio já tá lá na frente, deixa eu acelerar E aqui, olha, gente, já tem frutos, olha, cada planta tem características diferentes, olha, já floriu e já começam, começam a ter os frutos A parte boa é que eu consegui conhecer um monte de plantas novas, de flores diferentes E o vento, gente, vindo do rio gelado Gente, e olha, andando aqui em cima das pedras E tem florzinhas, gente, olha, essa ainda nem abriu direito, tá bem de manhã Bem bonita, gente, e a quantidade de madeiras que rodam quando ocorre a cheia do rio, gente Olha só a quantidade Deve vir com muita velocidade o rio, e acaba represando as madeiras pra cá E aqui, mais florzinhas, deixa eu andar com cuidado, olha, no meio das pedras, gente As bichinhas são guerreiras, um pouquinho só de terra, e elas crescem, bonitas E ainda tem amarelinha aqui, olha Bem bonitas E o Dalsy tá ali, registrando as imagens pro canal Jabuti Motorhome E essa aqui, olha a cor, gente Uma cor intensa, tá abrindo ainda, ó Tá com preguiça E aqui, mais clarinha As bichinhas são guerreiras Crescem assim, no vão das pedras E olha, aqui mais uma roxinha Ah, da folha parecida com ervilha E as roseiras, gente, ó Já floriram Ficaram só As sementes aqui Os frutos da roseira E o vento Tá embalando o nosso dia E o Dalsy encolhido E que frio Saiu sem casaco Aqui O pinheiro caiu Provavelmente com o vento Porque tem mais uma outra árvore caída ali E olha As barbas de pau O galho cheio, gente E já estamos voltando ali pra casa E aqui Umas miudinhas, ó Também ainda querendo abrir Ainda nem abriram E o pezinho de pinheiro Miudinho E aqui as branquinhas De quatro pétalos Tá cheio por aqui, ó Gente Olha Quantidade Cheio aqui no meio da floresta Muitas florzinhas E muitas roseiras Só que as roseiras aqui Estão mais adiantadas Aí já Soltaram as pétalas Das flores E o destaque aqui É pra Flor do capim, ó O capim Essa folha aqui E olha só A quantidade de pólen, gente Da flor Interessante, gente Quando a gente para Pra olhar os detalhes Da natureza É incrível, ó Demora até pra dar foco, ó São tantos detalhes E é essa diferença De cada região De cada lugar É que encanta, gente Essa diversidade Os vovozinhos Com suas sementeiras E olha o esquilo Fez um barulhão É muito rápido Já subiu E olha ele ali Escondidinho, ó Tá roendo uma semente de pinheiro Ele é muito bonitinho Olha a velocidade É muito bom Poder ver esses animais Assim na natureza É muito engraçadinho A velocidade da ruída Dele, ó Tomando café da manhã E a paradinha agora Foi pro café da manhã Como tem um monte de flores Eu vou registrar as flores Olha só a vista Do nosso café da manhã Rio Liard E aqui Pulando a muretinha Tá tudo pisoteado Provavelmente Dos visões Visões e alças Que fazem esse piseiro Eu tenho que dar o zoom Porque Tá roendo e desceu o barranco Lá embaixo Tem bastante Dessa flor Que apareceu agora Lá atrás Não se via dela Olha que linda Gente São cachos enormes Isso que eu falo A gente Não vou registrando Por quê? Vai mudando Cada foto muda Muda um pouco A vegetação Não muda tudo Mas Algumas plantas Vão desaparecendo E outras Vão aparecendo Aqui na lateral Cheio Das branquinhas Olha que lindo Capim Mais da amarelinha Bem bonita Essa amarela E é isso A gente vai Avançando Devagar Olha Aqui tem a branca Bem branquinha Com miolo amarelo E aqui Rosada A gente vai Avançando Aos poucos E vagarinho A gente chega No Alasca E eu Atravessei a rua E vim gravar Essa lindeza Gente É uma flor Bem bonita E olha Ela está com Deve ser ovo De algum inseto Eu já percebi Em outras plantas Também Olha Parece uma Espuminha E os moranguinhos Gente Olha Tem morangos maduros Vou colher Vou falar Para o Dausca Eu colhi morangos Para ele Não dá nem Para sujar o dente Gente É tão miudinho Deixa eu achar Um morango maduro Aqui Olha só Olha Vou arrancar O cachinho São miudinhos Gente Vou falar Para ele Que É para o lanche Dele Bastante Morangos maduros Aqui Olha só E é para esse sentido Que nós vamos seguir Agora E a paradinha Agora É no mirante Mirante De um rio E eu já Estou começando A observar Aqui Para ver As plantinhas Ver se tem Plantas Diferentes Ver se tem Flores O riozão É grande Gente Ovo fez de banheiro Por aqui Se ouve Passarinhos E as roseiras Silvestres Olha Aqui Já quase Passou Aflorado Daqui a pouco Já não se vê Mais nada De flores Só As frutinhas Uau Gente Do céu Não dá para chegar Muito pertinho Não Porque o barrancão É alto E tem florzinhas Ali no barranco Bastante Florzinhas E a imensidão Do rio O tempo Está bem Nublado Como se fosse Chover Olha As frutinhas Aqui também Dá Bem nublado Friozinho Hoje Está bem mais frio Que ontem Bem agradável Para viajar Mas Com o sol As imagens Sempre Ficam mais bonitas Bastante Dessas Plantinhas Estou tentando Olha Dessas Da folha Cinzentada Bastante Delas Por aqui E o Dals Está ali Registrando O que você achou de bom Só o buracão Só o buracão Agora vestiu O casaco É Escutei um barulho Olha as florzinhas E a imensidão Do rio E o tempo Gente Olha A noite Ficou Um pouquinho Só mais escuro Que isso A noite Toda Aquele clarão Gente E não E não É a lua Não É a posição Que nós Estamos Na terra Então é isso Queridos amigos Por hoje Vou me despedindo Olha meu coque Está caindo Aqui Vou me despedindo Como sempre Agradecendo a Deus Mais um dia Mais uma oportunidade Conhecer lugares Diferentes É sempre Uma alegria Gente É alegria De estar realizando O sonho E alegria De poder Gravar as imagens E compartilhar Com todos vocês Quero agradecer A todos vocês Que assistem os vídeos Colocam comentários Se ainda não é inscrito E puder Se inscreve Para dar aquela força Então é isso Beijos Beijos